Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá. Tô retornando aqui com a série, tava ausente há alguns dias, mas é isso aí, vamos continuando aqui. Tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com o Sam. Fala galera, beleza? E com o Texudão. Fala pessoal, beleza? E galera, hoje a gente tem alguns glitz aí. Tem um glitz muito louco. Choque, né? E um bug. E um bug muito doidão aí, vamos ver se vai dar certo de fazer e bora lá. Bora. Pra quem tava se perguntando, o Alan e o Mike já puderam voltar, né? Então, tudo certinho aqui, o GTA Online, bora lá pro primeiro... É, ia falar easter egg, mas não é. É o lugar de choque bem bacana que foi enviado pela Dilson Batista Jr. Bora lá. Bora. Bora lá. Ô, esse limbo é grande? É, infinito. Ah, você gosta de coisa grande, né, mano? Tô ligado. É, mano. É, mano. Tô querendo largar o easter egg. Nossa. Eu tô ligado que você tá gostando de um árabe e de um africano, mano. Nossa. Ih, mano. O negócio é argelino, mano. Ih, mano. Tio de... Ih, onde é que vocês tão indo? Tô ficando com a minha. É pra ir? Uhum. O que é que vem? Ih, cadê o galinhão? Nossa, cara. O que é isso aqui? É laboratório? Tá, é um observatório. Observatório. Bem bonito, hein? Eita, nós. Pra onde, velho? Não! Achei. Nossa, o Mike passou reto, velho. Passou, Mike! Não! Fui lá no escudo boi, mano. Voltei. Eu tô aqui. Segui o freiar, mano. Cara, mas esse lugar aqui é bonito, hein, cara? Faz tempo que eu não venho aqui. Olha. Aham. Caramba, vou tirar até uma selfie aqui, velho. Ó. Selfie do texudão, velho, ó. Ué, eu tô dando onde eu estacionei, velho, cara? Muito bom. Eu tô chegando com esse estilo aqui. Cuidado pra não errar no botão, hein, cara. Igual aquele mexicano, hein. O que que tá fazendo, manuco? Ô, ô, ô. É, maluco. Eu tava abastecendo o carro, mano. Ah, filha. É, né? Vou abastecir aqui também, cara. Tava faltando uns... Uns pisca-pisca aqui, cara. Não, ô, que isso? Nossa, velho. Cuidado que esse urso é nervoso, mano. Cuidado urso, mano. Vamos embora. Alguém foi pego em flagrante, hein. Eu vi, mano. Eu tava abastecendo o carro, velho. Uhum. Eu abasteci o seu também, cara. É, você tava precisando de um pisca-novo, mano. Pisca-novo, velho. Onde que é pra ir aqui? Eu não estava. Você tava precisando de uma bomba de ignição. Nossa, velho. Que isso? Chegamos... Onde que é? É isso aqui? Qualquer um. Aqui, ó. Qualquer um. Ah, dá pra subir aqui. Ah, dá pra subir aqui. Ah, dá pra subir aqui. Ah, nossa, velho. Ô, ô, excelência. Sobe na ponta vermelha. É, mano. Eu vou subir aqui pra eu tomar um choque, ó. É, mano. Nossa, seu senhor. Esse aí. Atira nos negócios aí pra você ver. Sai um monte de raio, velho. Olha que louco. Esse aí tem várias... É, mano. Tem vários chapéuzinhos aí, mano. Chapéuzinhos. É, velho, mano. What the fuck, velho? Nossa, o negócio é forte, cara. Dá uns termeliques cabulosos. Olha, olha. Olha o texudão, ó. Tá parecendo aquele hard game. Ah, fica só mexendo na cinturinha. É, mano. Tá tendo... Ó. Galinhão, galinhão. Eu vou morrer se eu for de novo, velho. Então, espere um pouco. Vou parar também, cara. Nossa. Ó, atira lá, ó. Fica bonito, ó. Cheio de raio, ó. Não, mano. Ó o galinhão aprendendo a voar, mano. Atira essa normal coisa. Nossa. 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 Cara, é que meu fogo alto... É que meu fogo tá no alto. Meu fogo alto, hein? Hum? É, mano. É que eu vi esse chapéuzinho aqui, mano. Que que é isso, hein? Nossa, olha eu coisando no chão, rapaz. Vai ter um chãozinho daqui a pouco. Ah, morri. Eita porra, mano. É, morreu eu e o galinhão junto aqui, mano. Ó, ó, ó. Morreram em golpa de família os dois, né? É, mano. E empalhar, mano. É, cara. E morremos tudo no... No lugar do chapéuzinho lá, mano. É. Ei, esse aqui também sai. Ô, 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 ô. Ô, Sam. Ô, Sam. Tô passando cera, cara. Que que foi? Ô, Mike, o Sam tá jogando gasolina no teu carro, hein, velho. Ah, sai pra lá, mano. Esse carro é de quem que é? Sai pra lá, vem pra cá. Olha. Não. Não. Não o quê, mano? Tira não, velho. Ué. Tira. Não funciona essa porra de gasolina, não, velho? Ó, pois é, esse aqui funciona, cara. Você passou cera, né, velho? Sim. Esse aqui funciona. Nossa, não. Ah, você matou eu também, ô, sua bicha. Esse aqui funciona, cara, certeza. Arrombado, cara. É, mano. O fogo funciona, hã. É, mano. Matou eu junto também. Que texudão, que é vingança, mano. Furo pneu. Cadê? É, vamos acabar com esse urso maldito aí. Ah, fio, mano. Você entrou na sua garagem, você... O Mike tá aqui já. Ah, eu acho que esse negócio aqui sai água, hein, deixa eu ver. Deixa eu ver. É, deve sair gás, né? É, gás ou água, né? E sai mesmo, velho, hein? Eita, porra. Olha, que louco isso, velho. Ah, tem polícia aí. Uuuh, tô morrendo. Não, claro. Terrorista aí fazendo as coisas aí, velho. Tá maluco? Eu tô de boa aqui, ó. Ih, mano. Ah, o cara entrou comigo. Filha da mãe. É, mano. Eu trouxe polícia pro cê, meu amiguinho. Cadê o galinhão, mano? Eu tô aqui, velho. De croquete não, de... Ih, o cara tá pegando fogo, velho. Vambora, vambora. Minha nossa. Não foi eu, não. Já apaguei, já apaguei. Já apaguei, velho. Ah, louco, texudão. Ah, louco, texudão. Ah, louco, mano. Vai, mano. Corre, 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 corre. Caraca, quase que eu morri, velho. Aff, polícia. Ah, o que que estão fazendo, velho? Vai, mãe. Que aff... Minha nossa, tô pra onde que eles foram, velho. Você viu? Tá pra marcar. Ei, 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 ei. Caiu no cu do boi também lá. Minha nossa. Todo mundo caiu, velho. É, pra onde que é? Nossa, tá tentando subir. Vai pra lá, vai pra lá. Galera, quem mandou um choque pra nós foi o Adilson Batista Jr. Lá no grupo do Facebook. Um salve pra você, cara. Valeu aí pela... Pela contribuição. Valeu, Adilson. Valeu, mano. É, mano. Minha nossa. Olha, mano. E agora? Chegue. Chegue. Um caminhãozão, velho. É, mano. Agora a gente vai ir pra um lugar que é mais ou menos igual aquele da caixa d'água lá perto da Los Santos, que a água é infinita. Só que dessa vez a gente vai descobrir um petróleo infinito. Vai ficar rico no jogo, mano. É, meu Deus. Vai querer o petróleo, af. Eu já tenho, cara. Nooo. Petróleo, eu sou rico, velho. É, mano. É, mano. Cara, tem uns entornos que valem muito mais do que barra de ouro, mano. Vale mais... Eita, porra. Não, esse cara tá dirigindo meio louco hoje, hein. Acho que... Tô evitando a polícia, cara. Ele tomou umas... Vale mais do que dinheiro. Não é assim? Sim. Barra de ouro que vale muito mais do que dinheiro. Porra, velho. É, mano. Muito mais do que dinheiro. Com certeza. Você só tem uns entornos. É, mano. Os entorno dele custa... Ah. Quinhentos mil, mano. Por que a gente tá indo rampando, velho? Pela estrada não é muito mais rápido? É, é mais rápido, mas a polícia também é rápida. É, mano. Tá sentindo aí, ó? Entendeu, mano? Alguém levou uma mijada aí, hein. Nossa. Falou... Minha, mano. Pronto. Sai tudo por... Por culpa de texudão, cara. Ih, eu não fiz nada, velho. Você e o Alan ficaram lá se atirando lá, se esfregando. Não é culpa minha? Toma lá no cu. Você que atirou quando a polícia chegou? Não, eu não atirei em ninguém quando a polícia chegou, cara. Você... Você tava atirando com arma, cara. Não, você colocou fogo no carro do... Colocou coisa no carro do... Do Alan. O Alan colocou no teu. Aí a polícia falou assim, ó. Que não é aceito via viadagem. Aí começou a perseguir vocês. Achou que fosse eu também, também, cara. Aí não fiz nada. É. É. Eu vi o texudão e falei, opa. Foi bem isso. Falou assim, opa, vem pra cá, vem pra lá. É, vem pra cá, vai pra lá, mano. Que merda é, vem pra cá, vem pra lá, mano. Nossa. Não, 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 não. Que isso, velho. Ó o trem, ó o trem vindo. Eu vou rampar, eu vou rampar o trem. Feio. Olha aqui, mano. Achei uma mina de petróleo aqui, mano. Ó, ó. Não, 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 não. Carro aquático. Boa. Olha, cara, quanto óleo. Minha. Puta, cara. Pega um saquinho, dá pra pegar esse óleo tudo aí, mano? Adeus, sulta. Olha que louco. Olha, mais pegadas. Olha, mais pegadas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai pra lá, vem pra cá, hein, mano. Ó, me dá uma carona aqui, mano. Meu, meu, meu sulta. Eita, porra. Olha. Nossa, quanto motoqueiro, velho. Que isso? Você viu isso? Que massa. Vocês entraram na gangue? Não é gangue? Eu não tenho gangue. Ai, atropelei uma luz. Os motoqueiros. A gangue, a gangue de motoqueiros tá na vixa. Os motoqueiros loucão aqui, velho. Vou roubar a moto disso aqui. Sai, mano. Tá maluco? Cuidado, velho. Eles são insano. São nada, velho. Chegou a polícia. Bundão, velho. É, mano. Eles querem o petróleo, mano. Nossa, quanta polícia, velho. Que isso? Nossa, morri pra uma mulher, cara. Arrombada. Ah, arrombada. Ei, como é que eu tenho a ajuda? Sem problema. Eu vou pegar eles de sua boca. Roubei uma moto aqui. Tá. Que merda, hein, velho. Roubar a moto dos caras, velho? Sim. Você é mago. Cadê o tanque de óleo, mano? Sei lá, velho. Eu acho que é esse daqui, ó. Esse aí mesmo. Vou mandar banheiro e o óleo não acaba. Cara, cadê você, mãe? Estou arrombado. Estou chegando. Agora GG, cara. Agora GG, polícia, não polícia. É, ataque de gangue, cara. Sai pra lá, mano. Ooooooooh. Que isso? Nossa, que arrombado, velho. O cara veio roubar a minha moto, velho. Fui eu que peguei dos caras, velho. Sai, velho. Tá aqui. Vocês mostraram aqui, cara? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó a moto lá na água. Nossa, eu tô... Ih, como foi? Que que foi ela? Que que foi galinhão? Vou atirar na parada aqui, velho. Nossa, mas aqui tem vários. Vem. Tambores desse aí. Não é só um, não. Tem vários. Eu não queria entrar lá porque... Tava com medo de começar a gangue aí. Mas é, galera, ela secou com uma polícia. Ó, atira aqui, velho. Tô vendo os caras da gangue aqui, velho. Tô nem aí. É, atira. Ó o que acontece quando jogam porcaria no mar, mano. Os animais são atingidos pelo petróleo. Nossa, velho. Tô ficando sujo, velho. Tô ficando sujo. Fica aí então, mano. Aí, ó. Fica aí. Fica aí. Ficaram os caras aqui no sol. Lá, velho. Que mal. Ó, fiquei com cor de petróleo aqui, minha máscara. Ó, policial. Ô, ô, ladrãozinho. Ô, Mike ladrãozinho. Fiz nada. Nossa, nossa. Cuidado aí, galera. Minha. Nossa, o que aconteceu? O que foi, ela? Ladrãozinho, cadê minha moto? Fala na água, velho. Vai lá pegar. Acabou, meu serenço. Vamos até onde fica aqui, velho. Por que que não está tirando em mim, velho? Porque você é bandidão, mano. Então, cara, eu sou um urso, cara. Chama pra casa mais, velho. Sou um urso? What the fuck, velho? Nossa, velho. Nossa, tá que digando. Broca, eu morri. Cadê, mano? Cadê os... Cadê os... Eles vão ter que conversar com o Ibama, hein? Ah, sai. Sai, 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 sai. Levaram os zentorno. Já era, zentorno. Já era, mano. Vamos chamar o helicóptero pra nós. Isso. Ô, filha da puta. Desculpa, mano. Tô falando do outro, filha da puta, ali, mano. Cara, mas de pé de desculpa também, nossa. É, mano. Fui eu não. Puxa, cara. Chegou a gangue aqui. Cheio de modos aqui, velho. Cadê, velho? É, mano. Mata aí, mano. Mata aí. Ô, aqui. São meio helicóptero. Cadê, cadê? Ah, mano, o helicóptero está tirando em mim, mano. Aí é apelação, hein. Urso polar, cara. Tão indo. É, mano. Extensão, cara. É um moçute. Olha, os motoqueiros, velho. Os motoqueiros, segura. Segura. É um urso argelino, mano. Não para de nascer bicho aqui, caraca. É? É, velho. Aqui você está jogando, hein. Toma aí, policial. Cadê esses gangue, velho? Esses gangue? O que é isso? Toma aí. Nossa senhora, velho. Levei na fuça. Pronto. Toma aí, gangue. Faltam mais um, eu acho. Toma aí, gangueiro. Tem uma bicha aqui. Eu vou matar ela, peraí. Aff, matar o Alan por quê, mano? É, mano. Matar o Alan aqui. É, eu não sou da gangue. Cadê esse licrópito, mano? Cadê esse merda, cara? Ah, mano, eu precisava de um RPG, mano. Sério, mano. Vou levar meu tiro, velho. What the fuck? Salvei tua vida, mano. Eu vou morrer, mano. Morre. Vai, galinhão. Cadê vocês, cara? Vambora. Vota mais um só, vota mais um só. Aqui. Vambora. Nossa, ele quase me matou, velho. Vambora. Nossa, eu matei bastante aqui, hein. Vamos ver. Batei 12. Eu matei 17. Cadê vocês? Vambora. Ih, mano. Primeira vez que eu mato 17. Deixa eu aproveitar, mano. Vambora, Sam. Pousa aí, mano. Pousa, pousa. Ui, meu Deus do céu. Carro da polícia. Entra aí. Entra a ala. Nossa. Não tem interesse. Tô entrando. Entra, Mike. Tô entrando. Vai, vai, vai. Entra no urso polar, mano. Ah. Nossa. Nossa, Mike. Você vai de cara na hélice, velho. É, mano. Eu fui matar o policial pra salvar vocês ali, mano. Eu me suicidei pra salvar o time. Muito obrigado, meu herói. Nossa, que be... Hum, tô lá. Bom, eu tô sem polícia aqui agora. Pode vir me pegar de boa. Nossa, mano. Olha quanto carro, velho. É, Luiz. Não é pra mim. Não é pra mim. Entra aí. Teixudão. Teixudão marcou. Pode ir. Eu tô longe, acho. Eu tô aqui dentro... Eu tô dentro aqui da paradinha dos gangueiros aqui, ó. Vem, vem, vem. É, o Alan é motoqueiro da gangue, ah. É, mano. Chega aí, ah. Ó a polição lá, mano. Arrombando. Os helicópteros estão indo embora. Vambora, cara. Só foi jogar uma granadinha ali. Marca pra nós aí. É. Vai achar os helicópteros. Ah, os helicópteros. Marca lá em casa. Acho que tá lá, não tá? É, vamos ver lá em casa primeiro. Tomara. Já marcaram. Beleza. Bom, galera. Então agora a gente tá indo lá pegar... Dois helicópteros que são necessários pra entrar naquele limbo gigante que eu falei pra vocês. Vamos ver se a gente deixou lá dois lá em casa pra ver se realmente ainda estão lá. Se não tiverem, vamos ter que procurar aonde eles spawnam, beleza? Deixou dois lá em casa. Ai, que bicho. É, mano. Ficou dois esperando lá, mano. Que chique. Tem? Você ficou em lua de mel esses dois dias. Não fiquei falando em vídeo nada, seu Rombana. Porra. O piloto vai falar, senhoras e senhores, boa noite a todos. Bom dia e boa tarde. Bom dia, boa tarde. O que que fala o comandante de seleção? E ganhamos 200 CRP fugindo da polícia e uma pequena propaganda pra galera aí. Se quiser comprar jogos digitais ou físicos, pode dar uma volta lá. Pcngamesdf.com.br. O cupom tá na descrição e todos os canais pra ganhar 5% de desconto. Obrigado pela atenção. Por nada. Muito bem. Esse piloto é muito bom, mano. Ih, mano. Esse piloto fica fazendo propaganda. Aff, mano. Que piloto safado, velho. Esse piloto é perfeito. Ele pilota, ele faz propaganda, mano. Ainda leva dois negão pra casa. Aff. Onde que tá? Onde que tá? Tá interessado também, mano. Você não viu? Sabe aquele YouTube poop lá? Que os caras fazem zona de gente lá? Você viu que saiu do Sam? Eu vi então. O que você disse? Mas o que tu pede, eu dou. Ah, mas eu não tava... Poiola. O que que eu dou, cara? Depende. Você que falou, mano. Não nega, mano. Tem não, né? Ok. Ih, galera. Os negão sumiram. Aff, mãe. O que a gente pulou? Eu pulei e foi sem querer, mano. Eu achei que o copo tava ali. Puuuuh. Calma aí, velho. Calma aí, gente. Você fez isso de propósito pra deixar o saco, velho. Eeeh. Ah, pô. Então fica a dica aí, galera. É só pedir que eu se andar... Ah, pô, 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 pô. Peço que são bastante nos comentários do vídeo dele. Yeah. É só pedir com carinho, mano. É, mano. Você não vai pedir com grosseria, porque senão ele é meio árabe. Então, mano, dá banho, mano. Ele dá banho. É, mano. Ai, cara. Bom, galera, nós vamos então lá pegar um helicóptero específico pra entrar no limbo, tá? Porque é bem difícil de entrar lá. Mas se der certo, vai valer a pena. É muito legal pra se mostrar, beleza? Vamos lá. Sim. Bom, pulei. Uh. Nossa. Tinha, né? Mais certeza que tem, né? Nossa. Ih, explodiu. Bom, pelo menos tem aqui um pra... Pra ficar... Tentando, né? Vou pegar esse aqui. Pra nós do outro lugar, cara. Tem um lugar pra ir? Sim. É, é só me seguir, eu vou pegar um aqui. Beleza. Desceu. Por que te ajudar? Eu vou com o Mike. Ah, não. Com o Galinho. Nossa senhora. Todo mundo me negou. Não, mas é que... Tá aí mais rápido aqui, ó. Eu já vou marcar aqui, ó. Maravilha. Ô, o Excelente, você tá pilotando? Não, tá comigo. Ah, aqui só aparece. Pilota aí, mano. Ih, mano. Vai ser propagandeiro também. Daqui a pouco o cara entra num carro e fala assim... Pamonha, pamonha, pamonha. É, mano. Morango, morango, morango. Clica no desconto aí, mano. Ih, mano. Usa só o meu desconto aí, mano. É, mano, só que não. Só que não. Não, qual que é o teu código, o Mike? O BR5. O BR5 e o seu ou o Yoshi? SHI5 de X de Yoshi. Nossa, que conta tipo podre. Aff, mano. E o seu ou só? S-E-R-5. Ah, F-S-E-R-5. Ser, 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 serios. E o teu, qual que é? E-X-C-E-5. Nossa, o mais bitola de todos, né, mano? Eu achei que eu... A bitola de todos é X-5. É, galera. Usa esse que ele dá mais desconto. Sim, mano. Se você for bitolão, compra com X-5. Aff, mano. Oh, excelência. Deixa eu explodir esse helicóptero aí, velho. Pode explodir, mano. Mas tá perto. Vem pra cá. Que se foda, mano. Eu não vou morrer, não. Eu sou... Eu sou... Highlander, mano. Aí, viu? Minha nossa. Entra aí. Já estão voltando aí? Oi, 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 oi. Sobe, mano. Sobe. Ué, por que que você veio pra cá? Porque tem um helicópterinho aqui, velho. Só que o... Tava o Cargobob no lugar. É, mano. Helicópterinho, mano. Você não sabe português, não? É, mano. É, mano. Helicópterinho. O diminutivo do helicóptero, helicópterinho. É, mano. Eu vou ensinar agora a falar português corretamente. Você tem que falar assim, ó. Se você explodiu um helicóptero, você tá com menos um. Nossa senhora. É, mano. Menos é uma palavra muito... Eu tô ensinando coisas erradas, meu lá. É, mano. Depois... Agora é sério. Utilidade pública aqui no GTA V. Pra quem só fala que a gente fala merda. Pelo amor de Deus. Jorge e Matheus. Pelo amor de Deus. Não existe... Menas. Tem menos pessoas. Menas é uma palavra que não existe. É menos. Ah, mas tá no feminino. Foda-se. Tá no baitola. Foda-se. É menos, não é menos. Tá no texudão, mano. Foda-se. É, mano. Aqui, aqui... E... Como é que chama aquele cara que ensina português lá mesmo? Ah, oi? Que isso é o nome do cara lá, velho? Ah, oi. Pasquale? É, mano. Excelente é Pasquale aqui, mano. É. O que é que, velho? É, mano. Me dá raiva de ver nego falando assim... Pois é. Fui num lugar, tinha bem menos pessoas. Puta que pariu. Nossa, cara. Tá sendo muito bobo pra falar isso, hein, velho. É, mano. É, meu nome. Aquele dia que você falou, eu sei que foi de brincadeira. Claro que foi, velho. O Alan falou só de piadinha, né, mano? É, mano. Sabe qual ela aí? Agora... Como eu quero estudar, o cara tem até menos. Estrada vai falar menos. Imagina, velho. Aqui tem menos um helicrópito. É, mano. Bem... Helicóptrinho, mano. Pô, quem que tá aí na área ainda, velho? Eu tô tentando tirar o Cargobob pra aparecer o Cargobob aqui. Ah, sim. O helicóptrinho é no diminutivo. Normalmente ativo é helicóptrão, mano. Vixe Maria. A gente manja muito de português, velho. E aí, velho. Não vai falar menos na escola, senão a professora vai colocar na turma especial. Não especiar o cara, velho. Cargobob não pega ela. Eu duvido quem vai chegar na escola, levantar a mão e falar assim pro professor. Professora, não se diz menos em nenhuma hipótese. Ah, eu caí. Eu aprendi com o Texudão. Duvido. Nossa. A professora vai falar assim, aprendeu com quem? Texudão Pasquale. Dela vai... Texudão... É, mano. Daí, daí, daí ela vai falar, mas o que que é isso? Ela vai falar um canal do YouTube, daí ela vai ver os vídeos lá. É, cu dos outros, não sei o que. Cu do urso, cu do urso. Cu do urso. Escarrada, mano. Nossa, não. É, onde você aprendeu isso? Aí você levanta, sobe na mesa e fala assim, ó, youtube.com barra Excelência Gamer. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa. Você vai pra turma especial, mano. Aí a professora vai falar assim pra você. Bom, se você assistiu Excelência Gamer, então, de boa. Nossa. Eu vou ser uma pessoa culta. Eles falam assim, eu aprendi com o Yoshi que pulo é galinha em francês por causa do puleiro, mano. Ah, filha, mano. Ah, filha, filha. Minha Nossa Senhora, velho. Daí, coitado. Vai pra turma especial ao quadrado, velho. Nossa. É, vai estudar com o Mike, mano. É, aí você vai entrar numa sala e fica assim, ó. Sala de quem é a Excelência Gamer. Nossa. Nossa, meu, eu pensei que... Só dá os caras comendo catarro lá. Nossa, que noz. Tá na hora do lanchinho, hein. Hum, nossa, que nozinha. Nossa, que nozinha, tô sem, mano. Seria uma pena, né, se esse vídeo saísse na hora do almoço. Nem, mano. O cara tá almoçando lá aquela lasanha com molho branco, mano. Putz, mano, tá, tá. Tenho se deixar essa parada, hein. Os caras me mataram, velho. Por quê, mano? Porque você é um bandidão, mano. Não. Você foi tretar com eles, velho. Eu ensino português, não pode matar professor, mano. É, mano, Excelência Pascual. Aê, conseguimos. Aonde você tá? Só que tem um arrombado aqui, velho, correndo igual o louco com uma arma. Não sei não, se ele não vai me matar. Sai daqui, maluco. Mata ele, velho. Não, eu tô só com um tiquinho de vida, velho. Se ele me acertar, eu morro. Nossa, eu vou ter que atravessar tudo aí pra chegar onde vocês estão, eu vou morrer. Se matem aí. Ô, Sam, você consegue subir nessa... Cadê o Sam? Eu... Cai, eu me joguei com o Cargobot pra aparecer mais um V4. Não, mas eu já peguei o helicópterinho agora. Sim, sim, vou esperar outro. O que tá teando em mim, cara? É os caras da gangue ali, velho. Tem uma gangue da Meriwether, né? Sai pra lá, ó. É, mano. Sou cliente da Meriwether. Achei outro, ó. Ali com a pezinha. Ah, morri de novo. Gangueiro, feira de uma puta. Pegamos, Sam. Pegamos, pegamos. Ô, Sam, vai lá que eu não sei onde que é a paradinha, velho. Ô, Mike, me pega aqui no telhado. O galinhão tá no telhado. O galinhão tá facinho, né, velho? Cadê o... Pega o... Pega o Pascoal ali, mano. Eu não tô conseguindo pra eu sair daqui de dentro. Muito carinho aqui, velho. Vai ver por isso que não tá querendo sair, velho. É, mano. É, mano. Pra sair, você tem que fazer muita força, velho. Cadê o texudão, velho? Tem que salvar ele, cara. Eu tô aqui dentro, eu vou enfrentando os gangues. Não tem como sair, velho. Se mata aí, velho. Mas se eu me mato, eu nasço aqui dentro de novo. Será? Ah, mas tá aqui, ó. Entra aí, então. Mata esse arrombado aí e entra. Tô indo. Ai, tô levando tiro. Vai, 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 vai. Ó, eu explodi o helicóptero, velho. Por quê? Eu queria atirar dentro pra salvar o texudão. Aham. Bom. Valeu, mano. Vamos tentar com um só, velho. Não, não. Vamos ver se só aparece outro. Será? Ó, já apareceu um Cargobob. Deixa eu te dar cara lá. Atira, já destruí. Bom. O Alan, faz um serviço aí pra nós, mano. Pode deixar, velho. Quem tá atirando, velho? Eu? Não, 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 não. Pega o Cargobob. Pula aí. Uh! Nossa Senhora. Nossa. Pega o Cargobob e tira pra longe. Caiu que nem bosta no chão, ó. É, mano. Passarinho de merda. Galinhão. Pô, o Cargobob devia subir mais rápido. Ele tem duas Fs. Mas eles são menores, né? É, mano. Mas o Cargobob pesa, sei lá, quantos quilos, né? Lá, dá. É, mano. Tipo, elefante. É... Ah, eu morri. Pula. Por que? Apareceu outro Cargobob, velho. Porque eu me joguei. Merda. Merda. Nossa, eu nasci dentro da indústria, mano. Ih, mano. Tá mirando em você, hein, seu meu helicópterinho. Ih, mano. Oh, nasceu outro, nasceu outro. Pode ir lá. Ah, caí fora, velho. Não dá pra voltar. Então se mata aí que é mais rápido, velho. Isso, se mata aí. Peguei ele, Alan. Alguém, hein. Tô tentando ir lá. Tô indo lá, quer dizer. Tem como subir aqui não, velho? Pega aí, testidão. Eu, hein? Entra nele e só segura pra ele não sumir. Tá. Pegue e segura, mano. Não é pra massagear, mano. E segura com vontade, mano. Pronto, tô segurando. Cadê vocês, mano? Vocês tão passeando aí? Ah, fala sério que eu não passei ali. Eu caí na água, daí não sobe mais? Ah, tem uma escada ali, velho. É mais longe. Tem uma escada aí, olha lá, pra trás lá, velho. Tem uma ali na frente, ó. Onde? Aqui não tem. Aí não tem. Aqui não tem. É lá pra trás. Ah, tem uma aqui mesmo. Não é, não é corda. Como é que atira com esse helicóptero aqui? Tem que apertar quadrado. É, X. Só cuidado, velho. Ó. Curti, mano. Tá chamando a polícia, maluco? Eu não. Quem tá atirando o helicóptero? Não, eu tô ajudando a matar a gangue aí. Eu passo com a... Ó, nasceu outro, mano. Vem cá, pegar, vem cá. Mano, quem tá atirando aqui em mim, velho? Mano, o que vocês tão fazendo aí dentro? Eu tô nadando, velho. Ué, ué, velho. Ó o cara atirando em mim, que é arrombado, velho. Ô, Sam, aqui, ó. Oi. Consegue? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Vou passar, vou passar, vou passar. Calma, calma, mãe. O cara atirando em mim, mano. Vem pra lá, Mike. Ela tá indo? De boa. Mas dá pra passar aí? Sim, dá a volta aqui. Pousei aqui em cima, cara, pra ninguém ficar atirando em mim. Eita, porra, quase caí. Cadê vocês, velho? Eles tão passeando dentro do... Dojina. Dojina, do... Porto, sei lá o que que é isso aí. Ah, vai se... Ah, esse urso gosta de água, velho. Pega o helicóptero lá, mano. Aham. Aff. Aí, agora tomou com três, é só pegar o Sam e... De boa. Cadê você, velho? Então, eu só vou sair pela frente aí, cara. Deixa o dó, não tem... Eu tô indo aí. Não tem permissão de voar, mano. Pera aí. Entra aqui. Galera, essa enrolação toda aqui... É que nós... Cuidado. Veio. Hum, nossa, velho. Quase que vai dois de uma vez só pro saco, velho. Essa enrolação toda aqui, galera, é que a gente precisa de dois helicópteros iguais, esse aqui, tá? Pra poder fazer o lima. Na verdade, precisa de um só. Mas por segurança, pra ter certeza que a gente vai conseguir... Apareceu mais um. Nós vamos de dois, né? Apareceu mais um. Mas por segurança, vamos levar quatro. Não, mano. Não tem como eu ir com isso aqui, não. Não sei dirigir essa porra aqui, não, velho. Cuidado. Mano, mano, você quer atirar em mim? Você quer atirar em mim? Pera aí. Pera aí. Eu vou sentar bala em você, sua bicha arrombada. Fode aí, ô, trouxa. Cadê o Silêncio? Tá aqui, ó. Entra aí, mano. Tô indo, tô indo, tô indo. Vamos lá, Alan. Bora. Bora lá. Beleza, galera. Então agora a gente tá indo pro limbo. Espero que dê certo. A gente não conseguir com o helicóptero do Mike. Vamos tentar com o helicóptero do Sam, beleza? E se não der com o do Sam, a gente vai com o do Alan. E se não der com o do Alan, vai com os outros. É com os outros com o do Alan. É com o do Alan. Vai, o míssel, não é um Sam. Desvia. Ah. Não. Ih, eu não sei. Ah, o Alan se revelou, cara. É? Ah, o Sam, meu Deus. Eu quase derrubei o Sam. Vocês não tem noção do que é isso, velho. Minha? É, mas derrubar um árabe é morte pro resto da vida. Eu ia levar uma cagada aqui, velho. Minha, nossa. Cagada de galinhão. Cagada de ursão. É. Pior ainda, velho. Só, mano, um cagão de ursão deve ser gigante. É, mole. É? Teixudo caga em bolinha, mano. Ah, e cabrito agora? E galinhão, certo? Caga molhado. É. Ele caga e mija tudo junto, velho. Que nojo, velho. Como nós é porco, né, mano? Minha. É, mano, a galera comendo a lasanha suculenta e discutindo isso, mano. É. Lasanha. Ô, pousa todo mundo no helicóptero aqui em cima. Aí, mano. Pousa aí, mano. É. Pousa aí. Aqui, ó. Ele é ala, desce pra pista, cara. Aqui, ó. Pouso de helicóptero aqui. Beleza, então agora... Todo mundo entra em um só, né? Sim. Pra poder todo mundo ir com um só. Mas não vai sumir? Acho que não. Não, não porque a gente vai estar muito perto, né, eu acho. Sim. Bom, galera, então a gente tem três tentativas pra conseguir entrar no limbo. Espero que vá de primeira, né? Porque senão vai ser uma longa metragem de mais de 40 minutos. É. Vamos lá. Bom, galera, primeiro de tudo a gente tem que pegar esse helicóptero aí que atira, né? Que ele é um pouco menor. Vai ter que entrar debaixo desse prédio, na verdade, no meio dele. Subir, né? Sim. Já pega no limbo. Beleza. Já desce, já desce, já desce. Agora vai ali pro meio, desce o helicóptero e vai entrar num limbo gigantesco. Beleza? Pode descer mais. Mais, mais, minha nossa. Beleza. Minha nossa. Aí agora alguém... Olha lá. Agora nós estamos totalmente debaixo do mapa inteiro de Los Santos, tá, galera? De helicóptero, tá? Olha que louco isso. Olha. Alguém marca. Marcar o quê? Marcar o cassino. O cassino. Deixa que eu marque, deixa que eu marque. Bom, galera, o que nós vamos fazer então agora é entrar por debaixo do cassino. Ó, como se vocês não estiverem entendendo, nós estamos totalmente debaixo do mapa de Los Santos. Estamos tudo glitchado, bugado. Então agora a gente vai descobrir onde é o cassino e vai entrar por debaixo dele pra mostrar como que é o cassino por dentro, beleza? Tudo bugado, né, na verdade. Bora lá. É, não dá pra subir muito, não dá pra ir muito alto. Olha aí. Minha nossa. Tristeou tudo, mano. É, viraram estrelas. Tô vendo mais nada, velho. É, mano. Tô indo no rumo, velho. Dá pra ver os... Ai! Que isso? Nossa! Nossa, Mike. Ô, Mike. Não, Mike. O quê? Desce, 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 cara. Desce, desce. Não, não. Mas aonde? Ih, eu pousei em alguma coisa aqui, velho. É, você pôsou no limbo. Minha... Ah, quebrou a hélice de trás. Hã? Nossa. Nossa, eu volto correndo. Bora correr. Eu não vi nada, velho. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Não, deve ser alguma parede invisível, cara. Ah, tem uma parede mesmo. Pô. É uma parede invisível. Minha, nossa. Pô, como é que eu ia saber que tinha essa parede aqui, mano? Pô, Mike, você não viu a parede invisível, mano? Ih, mano. Ah, aqui é aquele metrô bugado que a gente entra pelo coisa do cinema lá. Sim. De qualquer forma, galera, olha só que bonito que é Los Santos aqui por baixo, né? Entramos aqui de helicóptero, bem legal. Olha, tem uns carros aqui. Oi, eu saí no metrô, droga. Sério? Aham. Vixi, mano, eu tô perdidaço aqui. Ó, o Sam correndo ali. Eu vou atrás do Sam, velho. Eu tô indo atrás de alguém. Cadê? Tem alguém em cima de mim. Ah. Você saiu no metrô, velho. Quem que é, mano? Aff, o cara me matou, velho. Só porque... Aff, mas só porque você tava em cima dele, mano? É esse, porque eu tava cagando mole em cima dele, mano. Aff, mano. Bom, galera, realmente aqui tem uma parede e não tem como passar, tá? A gente não sabia disso, mas num outro vídeo, a gente então tenta entrar ali no cassino, tá? De qualquer forma, ele é pra mostrar pra vocês o mapa aqui por baixo. Olha um prédio aqui, massa, por baixo. Muito louco, né, cara? Nossa. Ouça, esse metrô tá bugadão, hein? Sim. Nossa, assim. Olha isso, velho. Não tem textura nenhuma. Eu fiquei sozinho no limbo, é isso mesmo? Ah, nós estamos no limbo também. Estamos no limbo correndo. Estamos no metrô. Não tem nada? Eu tô vendo alguém com um carro dirigindo lá em cima. Quem é? Sou eu, sou eu. Ah, ela morreu, né? Tenta atirar em mim. Tô atirando. Nem esperou, cara. Não precisa nem pedir, velho. É, não, mas parece que tem um vidro embaixo de você. Na verdade, é asfalto. Ei. Nossa. Eu tive que subir num lugar... Mano, sabe que a impressão que dá uma safety carinha nos carros meio de longe, assim? Ah. Que porra. Dá a impressão que aqui é tipo aquele desenho daquela cidade dos Jets. Ah, sei lá. Onde tinha os ETs? Sim. Nooo. Ó, olha só, mano. Entrei aqui no... 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 Metrô, velho. Nossa, que zoado, hein, cara? Procura o... Eu também tô aí, velho. Procura a última luz. É, mano. Ah, eu quero cair no limbo. Eu quero cair em algum lugar, velho. Você ainda tem de dar uma piada, velho. Me ter... Olha as montanhas lá, velho. Que da hora. O pior é que a gente não consegue mais sair daqui, né? Tem que se matar, eu acho. Pois é, né? Mas o jogo é a forma clássica... Um limbo infinito que pode ser explorado infinitamente, porque o mapa é inteiro por debaixo. Tá? É só você desviar essas paredes invisíveis aqui. E você consegue... É... Explorar muito bem o mapa, beleza? Bom, galera. Vamos ficando por aqui. Temos quase aí 41 minutos de vídeo pra vocês. Né? A volta dos arrombados aí, que estavam no de mel. Bom. Fala um tchau, Yala. Valeu, galera. Falou. E até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Hã? Falou, galera. Até a próxima. Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Adiciona os favoritos. Valeu e fui!